E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Warhammer 4K Dirty Eternal, que é a DLC. Galera, eu não sei se eu faço essa missão aqui de nível alto, que é importante, ou eu faço essa daqui da proliferação. Por quê? Essa proliferação tá quase indo pra dois planetas, né? E nós precisamos de servidores, então vambora. A gente vai passar pela nebulosa ali, pela névoa ali. É capaz da nave sofrer umas avarias, mas eu não acredito que a nave vai explodir. O casco tá nível 5, acredito. As anomalias devem dar 2 de dano, nossas baterias tão nível 2, nossas metralhadoras. Vai, 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 vai. Caramba, conseguimos. Caramba, cacete. Pensei que a nave fosse quebrar, sofreu algum dano, não sofreu nenhum dano, nenhuma avaria. GG, mano. Essa vai ser uma missão fácil, vença a missão sem usar armaduras ou arma de fabricação magistral. Caguei. Não vou fazer essa missão, objetivo secundário, não. Não, não, não. Não vou fazer isso aqui, não. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar uns personagens aqui, galera. Sai você. Sai o Spurgador. Vamos fazer uma missão mais... Vem o Tecnomarine. E quem mais a gente traz aqui? O Interceptor. A gente podia retratar um Cavaleiro, né? Justicar nível 1? Não, 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 não. Vamos trazer outro Spurgador, mano. Um Spurgador com laser e um Spurgador com metralhadora. Vamos ver se a gente tem um laser bom pra ele. Um Psycho Silencer melhor. Não, é a mesma coisa. Vamos trazer isso aqui mesmo. Vamos ver a armadura que tem pra ele aqui usar. Não tem. Uma armadura boa. Simbora. O Tecnomarine vai vir junto aqui. Que armas que ele tá usando? Iluminação, retalhador. Eu acho que ele tá bem equipado, ele. É, ele tá bem equipado. Deixa eu ver se eu posso dar upgrade na metralhadora dele. Ganhar mais crítico. E ganhar mais dano crítico. Nossa. Eu me lembro que eu fiz a missão no vídeo passado, né? E eu ganhei muita semente. Vamos dar upgrade nas armas do Tecnomarine, que é a classe da... É a classe da expansão, né? É bom ter upgrade nas armas dele. Isso aqui eu não quero, não. Isso aqui parece ser ruim. Ponto de determinação máximo. Parece não prestar. Parece não ser muito bom. Apotecário, meu bom. Arma de longo alcance sua. Sua bala está com upgrade no máximo. Beleza. Acho que eu vou só dar upgrade no Tecnomarine mesmo. Opa, peraí. Espaço de servos... Ah. Peraí. Vamos colocar aqui. Pronto. Agora eu tenho servocrânio de apotecário. E servocrânio de cura. Pronto. Vambora. Nosso Tecnomarine agora, ele... Nosso Tecnomarine não. Nossa apotecário agora vai poder dar biomancia de longe. Eu tinha me esquecido dessa habilidade. Rapaz. Beleza. A gente tem patrulha. Bem aqui. Espalhador bem ali na frente. E o objetivo final aqui. Caramba, cara. Ah, eu fiz cagada, galera. Ah, não. Beleza. Portal do Infinito e Mercúrio estão aqui. Vambora. Essa é uma daquelas missões... Que é só destruir tudo, né? Então não tem que se preocupar muito com o que vai acontecer. Pra gente não rushar e tudo mais. Eu estou aqui para servir. Eu sou Zona. A gente pode só guardar as cartinhas... Os estratagemas pra rushar no final e acabou. Sem se preocupar com muita coisa. Vamos vir aqui. Vamos flanquear, vai? Tem duas portas. Uma de cada lado. Eu acho que eu devia entrar aqui com o pé na porta. Pum! Não tem nenhum tanque aqui, galera. Parabéns, senhor presidente. Eita! Ah, esse é aquele comandante. Comandante, nós fizemos contato com o inimigo. Esse inimigo aí eu conheço. Esse é aquele comandante, pô. Ele bufa os aliados dele. O que é a sua will? Vamos fazer o seguinte. Vamos vir até aqui. Sim, senhor. Pum! Pé na porta, caralho! Pé na porta! Tá. Seguinte. Granadesons é bom, mas não é o que eu quero. Luz do imperador vai deixar cego. Dando em área só vai acertar um deles. Vamos acertar esse aqui. Vamos arrancar a armadura, melhor. Atordoamento é bom. Vamos atordoar ou a gente arranca a arma. Atordoar, vai. É bom. Essa arma laser é muito boa. Outra arma de ferro. Eu tinha uma build de laser. Para um personagem. Numa campanha que eu fiz uma vez. Que era extremamente roubada. Tá, vamos bater nesse cara aqui. Aqui era porrada, mano. Penetra a armadura? Correu. Boa, tomou crítico. Caramba! Vai lá, doutor. Nem sentiu. A barriga do cara é tão inchada de cerveja. Ele nem sentiu a porrada que a gente deu nele. Toma! Inimigo de dano. 23 de dano. Inimigo novo dá muito XP pra gente, né? Não dá pra explodir essa merda aqui. Tá, vai você, servidor. Ele vai dar quanto de dano, servidor? 3 de dano e quebra 4 de armadura. Minha porrada dá muito mais dano do que isso, mano. Tome! Não deu não. Eu pensei que a porrada fosse dar mais dano. Não deu não. Tá, beleza. Vamos vir aqui e vamos dar dois tiros nele. É o jeito. Teleportation! O personagem mais forte aqui agora, nesse momento... Acredito que seja o nosso... O nosso... Personagem que teleportou aqui. Cara, eu vou atirar normal, mano. Se ele andar, ele vai apanhar, não é? Vamos ver. Andou, apanhou. Andou, apanhou. Andou, apanhou. Ah, bateu. Filho da mãe. Caramba, mano. Que safado. Ele andou só pra poder... Ele bateu... Deu pacada na gente só pra cancelar meu auto-ataque ali nele. Beleza, então. Eu vou fazer o seguinte com você. Vou te mandar aqui o invasor. Ó, o invasor não chega lá, não. O que que é isso? Ah, o invasor tá longe, pô. Mas você não dá... Porra, você não atira em lugar nenhum também, né? Olha isso, mano. Tudo que eu tenho que passar... Sim, senhor. Eu tenho a habilidade de sacrificar um personagem. Vai lá, invasor. Mete porra nele. Porta ele no meio, vós. Pronto. O meu robozinho... Meu robozinho, galera. Deixa eu curar ele, vai, coitado. Não merece, não. Eu tenho a habilidade de sacrificar ele. Eu posso, num turno, eu posso explodir o inim... Serrar a armadura de um inimigo e explodir ele. Pra onde já tem um espalhador? Bem ali pro lado. Tá tudo, tá tudo pra lá, no final, o objetivo. Então eu vou já começar combate com essa patrulha aqui. Eu já vou, cadê? Eu estou aqui para servir. Eu sou eu, meus irmãos! Aham... Seu comandante? Deixando fora. Não. Não trigou o combate. Vambora, Tecnomarine. Vambora. Cadê o outro? Ficou parado ali o servidor? Ele vai vir pra gente depois. Nossa, a patrulha foi lá pra baixo. Olha lá o servidor vindo. Desgraçado. Essa é uma missão... Tranquila. Não precisa... Jogar ela com pressa. Porra, tem uma patrulha pro lado ali. Deixa eu ver se o seu best tá gravando. Tá gravando? Por um minuto... Por um minuto deu aquele... Será? Será que tá gravando? De vez em quando acontece isso, galera. Vambora. Sim. Aham... Vem pra cá. Aham... Ih... Pé na porta, mano. Pé na porta, mano. Ih, tá faltando um! Não! Ou não tá faltando nenhum? Vem! Hoje vamos ser testados! As armas estão prontas! Posso dar um danão ali. Vamos fazer o seguinte, vem aqui. Será que eu consigo derrubar o gordinho? É óbvio que eu consigo derrubar ele lá embaixo, mas o de dentro não caía junto não. Não! Bom, estão os dois juntos agora. Com os dois juntos eu posso só fazer isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Toma. Toma. E acabou. O melhor é usar... Vamos usar o Tecnomarine? Vamos matar com o Tecnomarine que é melhor. Aí a gente upa logo essa classe aqui. Eu pretendo levar o Tecnomarine em missões. Eu pretendo levar o Tecnomarine em missões de nível alto. Eu não quero deixar ele under level, né? Nível baixo. Então eu vou sempre... Então eu vou sempre... Eita porra! Quantidade de inimigo! É a gangue gangrena, mano! Chama as meninas tão poderosas! Vamos dar um dano em área ali, fudido, e vamos acabar com eles. Eles não vão ver o Tecnomarine aqui. Perda! Isso vai ser feito! As meninas são bombas na capha! Estamos conseguindo! GG, mano E dá o danão em área aqui Tomara que não acerte a munição Beleza, não acertou a munição Finaliza esse aqui no tiro Atira aqui também Toma, mago da peste Quando a gente fala mago da peste Parece que a gente tá falando de De alguém que é do nordeste Mas não é não, é porque o O inimigo é um mago, pô Porrada, crítica Tá crítico Tá crítico Não deu crítico Porrada 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 também Tem um inimigo ali embaixo Devo eu ir pra cima do... Caramba, olha que desgraçado Vamos vir aqui Não trigou combate com o boss Maravilha O desgraçado Toma crítico, por favor Não morreu Tá de sacanagem Tá de sacanagem, cara Ah, jogo Ah, menos mal Ah, não Isso não Não prende a gente, não Porra, o cara ficou debilitado Tá, eu consigo arrancar essa Essa debilitação dele com o meu Servocrânio de cura Pronto, purifiquei o cara Minha raça é restaura Vamos vir aqui Mete tiro no desgraçado Aê, maluco Eu sou o rambo do futuro Vem pra cá Minha raça é usada Com eu, meu irmão Porém, fica esse negócio aqui Pra gente durar mais tempo na missão, né Cara O negócio é a gente trigar Trigar o chefão ali, né Affirmativo Aê, trigamos a árvore Trigamos a árvore Vambora Eu tô adorando isso, cara Eu tô adorando esse bibliotecário O bibliotecário é bom demais O bibliotecário é bom demais Engraçado, teleporta Leva todo mundo embora Ahn E eu devia ter feito isso aqui antes Tá, vambora Mete tiro Pronto Pronto Ahn, cadê? Tá, vambora Tá, vambora Tá, vambora Tá, vambora Tá, vambora Que é a sua vontade? Você não vai morrer Se tivesse uma arma laser boa Ahn Agora tem um espalhador E a proliferação Caramba, mano Essa missão é fácil Vai acabar rápido Essa missão aqui O ruim é que eu tô sem determinação com o meu personagem E é uma coisa triste É uma coisa bem triste Ahn Ahn O que será que eu consigo destruir primeiro? Será que eu consigo fazer uma missão clean? Onde eu destruo os dois? Ou se eu entrar aqui arrombando a porta já vai dar merda? Se eu entrar aqui arrombando a porta já triga combate Ou não Eu quero destruir um deles Eu não quero ter que destruir os dois Ah, dá pra destruir um deles Vamos vir aqui no canto Beleza, não vou ter que destruir todos Oh, oh, oh A volta que o maluco deu Tá, é Nossa senhora Ganhei mais um de PA De tão OP que foi isso aqui Caramba, deu dois críticos seguidos Eu tinha me esquecido com o roubado Esses personagens são Barma laser Ahn Ahn Trigua árvore Ah, deu merda galera O que eu queria fazer já era agora Ah, merda hein Sabe o que que foi? Ahn Os bichinhos Os servidores do cara ali Ligaram a porra da Ah, beleza Tá de sacanagem Agora só sobrou o médico O médico é o único que tem ponto pra lutar aqui Vamos fazer o seguinte Próximo turno a gente teleporta lá e come O rabetão de geral, mano Nossa, mas vai dar uma merda isso aqui, mano Passa logo o turno Não era pra ter acontecido isso não Jogo troll Eita porra, o cara tomou Já tomou a cuspida da planta ali Ah, esse aí não dá tanto dano não Caramba, tadinho, cara Bom, nada mal, né Acertaram o servidor ali que ficou de bait Ele é servidor público Servidor público passa por essas coisas mesmo Ok Mais um portal, sai fora Sai fora Vamos logo destroçar essa anomalia ali Vambora Será que eu vou conseguir ganhar ponto pra dar um teleporte Ou... Deixa eu ver aqui Não, já acabou É dor de determinação Plus a gente usava mais um deles, né Mais um pontinho pra bufar Pera, é onde que fica o espalhador? É aqui Tá, vamos lá Portal do infinito Meu Deus do céu Ah, cacete Ah, caceta Ah, porra Não é aqui Beleza, vai ter que ser É o máximo que eu posso Vamos bufar Força do espírito pra geral E vamos arregaçar o boss Vamos colocar o carinha com a arminha dele aqui Pronto Pronto Atira no chefe Beleza Ahn O que que eu posso fazer aqui agora Porra, eu não tenho como acertar o... Esse jogo é troll demais, mano Vamos acertar o chefe Faltou um pouco de munição aqui Empty Ah, eu dou mais dano batendo ou eu dou mais dano com isso aqui? É, dou mais dano com isso aqui Ah, dá pra destruir com o nosso... Porra, reitinho GG, galera Mano do céu Excellent work, my brothers Commander, you have done well today I've done well Beleza Vitória Vitória E aí 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 Aê Bom Conseguimos um lança-chamas Nível 3 Uma espada de duas mãos Um guento protetor Isso aqui é bom, cara Cara, olha essa armadura Ponto de vida máxima, granada dá mais dano Eu vou pegar isso aqui Na real, eu vou pegar tudo isso aqui Essa espada, eu vou pegar esse lança-chamas Tudo E eu vou usar cada um deles Eu vou precisar de um purificador Pra usar um lança-chamas, mas talvez eu use Talvez eu não use esse espurgador Com laser, sendo sincero Talvez eu use um Purificador com lança-chamas Sendo muito sincero Deixa eu ver se eu posso Recrutar alguma coisa aqui, galera Ahn, justicar Não Não quero justicar, não Ahn, deixa eu ver esse espurgador aqui Se eu mandar ele pra Titã Eu ganho mais dois de requisição Sinceramente, eu não sei se ele é bom Deixa eu ver as habilidades do desgraçado É tudo pra cá, mano Eu queria muito ter um Que fosse purificador Que usasse lança-chamas Deixa eu olhar no mapa aqui Não tem nem como fazer essa missão aqui Ou tem como fazer uma missão a tempo Restam cinco dias, olha só E vai dar um purificador Rapaz É o seu dia de sorte Mezenga Vambora Caramba Tudo que a gente queria A gente conseguiu Porra, não é possível Vamos lá fazer Essa missão E ganhar o nosso purificador Que é o que a gente quer E a nave agora não toma mais dano De tempestade psionica Que é muito bom também Vamos consertar o robô Pra próxima missão Vamos vir aqui no hangar Reparar Doze dias Confirma Cura o robôzão Beleza A gente ficou faltando servidor Não tem problema Vamos reparar o robôzão Pra fazer as próximas missões difíceis Com ele Não deixemos que ele fique Com a vida baixa Isso aqui eu não vou nem pegar Vamos fazer essa missão Na moralzinha Vamos fazer o seguinte Vem aqui em quartel Meu caro Expurgador Nível sete Acho que tá na hora De você ir embora, né Volte para Titã Tchau E a gente vai conseguir Um purificador, mano Com lancha-chama E a gente já chama Aqui tem coisas boas Vai ter... Aqui teria o laser que eu precisava Pro cara que eu mandei embora Mas eu prefiro o purificador Embora Vem essa missão sem arma de corpo De fabricação magistral Ah, não Vou fazer não Vou fazer normal Tec no marinho Apotecário E... Quem eu trago aqui? Interceptor Vamos trazer o interceptor Tamo bem Tamo bem Tamo bemzão Vamos ver se eu posso Dar upgrade nas armas Interceptor Corpo a corpo Ou eu vou com a espada De duas mãos Que é muito mais forte Vou com isso daqui, mano Vamos dar upgrade nela Ahn... Dar upgrade nisso aqui Eu posso dar um auto-ataque Duas vezes Aqui eu já não vou dar upgrade, tá? Chance de crítica Eu vou deixar do jeito que tá Cara Essa espada de duas mãos É muito boa Por um único motivo Agora ele bloqueia um ataque E como bloquear o ataque Automático Eu acho que ele bloqueia duas vezes Posso estar errado Mas vamos lá Eu acho que ele bloqueia um ataque 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 A Catedral foi a casa da heritista Nulineus, mas o culto foi marcado por perção mais de 300 anos atrás. A tempo, ou talvez algo mais, parece que fez a deed para você, Knight. Não importa qual fome a terra nosso inimigo escolheu para sessar os seus cintos, nós vamos cumprirá-lo. Ok, três sementes, vambora. Missão de semente, aquilo que a gente já sabe, puxa, pega, mata. Vambora. Aquele rush bolado. Mano, é muito bom. Tem uma espada de duas mãos para a gente poder fazer os paranauê todos. Eu sempre quis ter uma espada de duas mãos, porque a alfange é boa, dá muita chance de crítico. Porém, a espada de duas mãos é o ideal caso você queira ir para cima dos inimigos. Por causa do block, do parry que você consegue dar. E o martelo também é bom para quebrar a armadura. Está dando crítico e causar repulsão nos inimigos. É muito difícil achar uma arma boa. Vamos ser rápido nessa missão aqui, galera. Eu não estou... Putz, não tem como ser mais rápido do que eu esperava, não. Vamos fazer o seguinte. Na real tem como sim, vambora. Vamos viajar os passos inesperados. Teleporta o grupo inteiro. Olá! Eles vêm. Hoje nós vamos ser testados. O grande-pado favorece vocês todos. Esses heretics vão sofrer o último punimento. Enrijecido? O que isso faz? Ganha umas 25 de mundo era... Ah, beleza. Não pode ser atordoada. Ó, isso é bom, hein? Minha espada é a sua. Vou ali para eu partir você no meio com a espada. Chilepe, acabou. Você vai se acelerar de novo! Ah, ele está imune a crítico, não está? Vou bater normal em você. Beleza. Ah, vem aqui você. A seu serviço. Queria poder atirar no inimigo. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui com você. Bate. Face-me. Pronto. Não vou bater de novo. Vem aqui você, bichinho. Dá uns tirinhos. Eu tenho três pontos normal. Ih, mano, vai explodir esse cara. Pum. Eu não queria... Eu não queria explodir ele, não, mano. Eu queria matar ele normal. Eu sou eu, meu irmão. Às vezes eu esqueço do poder que tem esse personagem aqui. O inimigo foi destruído. Eu recuperei um ponto de PA, que era o que eu queria... Vê se eu recuperava. Os inimigos vão passar pela porta aqui, então já vamos ruxar ali. Tem muito o que pensar, não. A nave está tão rápida, galera, que eu posso fazer três missões em qualquer... Em qualquer canto da galáxia. Galáxia não, do setor, né? Tem manja de física aí, tá ligado. Eu não sei. Eu ainda não testei a habilidade de explodir o meu servidor. Vou testar dentro... A nave está tão rápida, né? A nave está lá, os inimigos estão pra cá, outra semente está pra lá. Eu acho que o certo aqui... O certo aqui é tentar usar o interceptor. Não é possível, não vou acertar... O Pilar não acerta os dois, não. Ah, droga. Ai, droga. Acho que aqui eu acerto um deles, pelo menos. Será que eu vou agrar a patrulha? A semente vermelha. Agrei, não. Que sorte. Raios. Beleza. Outra morte para o Nurgle. Ah, eu acho que eu vou agrar, hein? Eu tô até vendo isso. Ah, droga. Estou... Estou... Não sei o que eu faço. Eu vim pra cá. Eu acho que eu vou agrar, mano. Tenho quase certeza. Aquela patrulha ali. Vou só arrancar... Não posso fazer nada aqui. Já tô até vendo. O que é o seu will? Tá bom. Ah, eu vou largar ali. Vou deixar a patrulha aí pro outro lado. Não tem nem como dar overwatch aqui nessa merda aqui. Vou... Vou bufar. Eu não quero ter que agrar o monte de patrulha, não. Deixa eu passar o turno na moral aqui. Não vou trigar a distorção em combate. Porque ela pode me pregar uma peça, esse jogo. Uma vez mais! Ué, não atirou de volta, não? Nossa senhora, a técnica na moral. Se você fosse um pouquinho mais forte... Esse aqui! Tivesse um pouquinho mais vulnerável. Beleza, o boneco tá vulnerável, vai apanhar mais agora. Putz, o inimigo é burro. Liste, não tem nada. Beleza, o portador da semente tá indo pra lá. Menos mal. Acho que agora a gente consegue jogar numa boa. A sua serviço. Ah, pra cá. Vem você aqui. Ahm... Pronto para a guerra. Pronto para a guerra. Para o imperio. Nete tiro. Nossa senhora. A queima a outra. A queima a outra. Morreu. Foi destruído, comandante. Vou atacar no marinho. Estou pronto. Vou arrancar a semente do gordinho. Por favor, não agra, não agra. Não! Não, não! Putz grila, meu. Ah, beleza. O que eu faço agora? Vamos atirar normal, né? O nosso médico vai apanhar. Já tô até vendo. Próximo turno ele vai tomar uma surra. Queria que ele apanhasse, não, coitado. Ele vai apanhar de novo. Ahm... E se eu fosse pra cima dos inimigos? E se eu fizesse o impossível aqui, galera? E se eu fizesse o impossível aqui, galera? Será? Será? Herói. Herói, galera. Herói, herói. Mercúrio. E se eu fizesse o impossível aqui? Ahm... Eu tenho 4 pontos, 6 de PA. Força do Espírito. Não, não vou gastar isso, não. Não, não vale a pena, não. Ahm... Vamos lá. Você... 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 E você... Toma. Trigou. Toma. Vou pensar aqui. Toma um critão na boca. Desabilita essa arma deles, pronta. Nossa, eu ainda vou ter mais dois... Pera aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu fiz o impossível. Eu fiz o impossível aqui. E quem será que o robô vai bater? Ah, ele se alimenta de cadáver para que eu cheguei a vida. Eu tinha me esquecido disso. Ai, filha da puta. Me derrubou. Olha o corpo do carinha rodando ali. Completamente bugado. Uma fenda da distorção apareceu. Cara, não tem problema, não. Sinceramente. Eu enfrento quantos inimigos o jogo mandar para mim? Vamos lá. Se ele tivesse me batido... Ele teria... Desculpe a escuridão. Eu tenho que me atingir logo, senhor. Lá. Esses inimigos vão vir para cá. Ah, vamos vir para cá. Vamos lá. Esses inimigos vão vir... Vão vir pelo portal. Não sei se eles vão aparecer lá mais para cima ou vou vir para cá. Vamos carregar... Ah, eu estou prontado. O interceptor está, tipo, muito longe, né? O interesse está, tipo, muito longe, né? Vamos vir para cá com o nosso... Nosso Tecno-Marino, que ele enche os caras de porrada se eles passarem aqui. Defensa-me! É isso, mano. Não, trigo combate, não. Beleza, não tem problema, não. A gente finaliza os caras que saírem do portal e vai para cima dos inimigos. E aí, porra... Eita, porra. Ah... Deixa eu ver o que eu faço aqui com esses inimigos aqui. Nossa, esse cara aqui vai apanhar feio se ele vier para cima do carinha aqui. E se eu sacrificar esse inimigo aqui? Nossa, vai dar um danão em área. Se eu sacrificar... Será que eu dou dano em mim mesmo? Eu vou agora posicionar você aqui. Aqui. Pronto para atender. Robôzinho. E vou matar você. Firing all time. Hello, defeated. GG, mano. Que é isso? Vengeance. Defendeu. E já esperado É esperado que você defenda Os meus ataques Nobre Jedi Mas não meus disparos De Можно Vamos vir aqui Pegar semente Caramba Que missão clean galera Olha Semente azul A missão foi clean Na medida do possível Não foi tão clean quanto poderia ser Mas foi Vamos vir aqui O negócio é flanquear o inimigo Eu posso roubar a última semente? Posso Vamos jogar ela lá embaixo Vai Voou lá embaixo O negócio aqui é a gente matar os aliados dele Antes de roubar a semente Regra básica do game Que as vezes a gente ignora Eu ignoro Putz, habilidade escrota Essa habilidade é ele Vem 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 Essa habilidade Que esse bicho está usando Se a gente não tomar cuidado Ele atropela o grupo inteiro Se alguém passar ali Ou se alguém que está marcado atirar nele Ele come a popotinha do grupo inteiro Vamos vir aqui atrás Em um instante Desativar a lâmina retalhadora Não desativou a habilidade Vocês estão vendo É uma pince aqui, mano É uma pince aqui, mano É uma pince aqui, mano Caramba Rai Pronto, rai na cabeça Carga de dissorção não vai gritar, infelizmente Mata Mata Estamos safe por enquanto Morra Ae, o pão de nível Eu estou aqui para servir Movindo agora O jogo ia ficar quebrado Mas ia ser uma mecânica interessante Vamos se mover para flanquear o inimigo ali O último dos inimigos que faltam para a gente derrotar Caramba, mano Vamos fazer o seguinte Ele foi para um canto da parede, né Desgraçado Foi para o canto do cenário, né Pronto para o fogo Pronto para o fogo Pronto para o fogo Ah, meu Deus do céu Está descarregado Batei em você Eu prefiro Deixa eu silenciar ele Silenciar não, é Sim, comandor Ator dual desgraçado Ah, não precisa Será que precisa? Será que o médico dá hit kill nele? Será, será, será Doutor Não Pegou a semente Mas não deu a hk no inimigo Não Ih, esse portal está bugado, galera Esse portal parece que está bugado Vai aparecer num lugar ruim Esse portal Tá bom, vou matar esse cara Beleza, eu ganhei Glória para o seu pensamento Vamos fazer o seguinte O inimigo vai aparecer logo ali A gente pode ir para cima dele direto Que eu não tenho medo, não Estou pronto Sim, comandor Estou pronto Estou pronto Estou pronto Realize Bora Eu senti o inimigo convergindo Fiquei com a música do Metal Gear na cabeça Pou jogo para ter música boa, hein Não fazem mais jogos Quer dizer, Dark Souls Jogos Souls tem músicas muito boas Mas não é a mesma coisa Não é um metalzão tocando Nossa, eu sofro dano se eu usar habilidade psíquica Tá me zoando, né, galera Tá bom Tá bom, o jogo está trolando Beleza Crítico para todo mundo Vamos exterminar esses inimigos aqui Atordoamento Pro caso dele não morrer Bater com o médico Bater com o Marine aqui Ó, volta que o maluco deu Era só cutucar a cabeça do cara com uma espadada Tipo Furar onde a armadura está aberta ali, tá ligado Ai, que palhaçada Pronto, penetra a armadura Crítão na boca TG acabou, mano TG acabou, mano Ok, estamos vivos ainda Nós estamos vivos ainda Nós estamos vivos Coparde Espadada na sua boca Tomou mal, levantou, gostou, né Gosta de apanhar, né, maluco Ah, vai acabar agora A missão A gente não vai mais precisar Avançar pra Pra nenhum lugar, não O inimigo que tá do outro lado O inimigo que tá aqui Eu não vou nem perder meu tempo Vou pra cima, não Vai, encerra o turno, GG Porra, tinha mais um Defende Boa, defendi Nossa, spray, mano Eu acho que eu não vou nem perder vida pra isso Porque vai acabar, né Acabou VG Ae, conseguimos o nosso purificador, galera Maravilha Ae Bom, seguinte Purificador com certeza vem E esta arma aqui, hein Granada que causa 4 de dano O alvo não pode usar habilidades Isso aqui é bom, mais ou menos Alveja Alvos perdem todas as mutações Não, isso é ruim Vamos pegar a granada Pronto, a granada vai nos ser útil Ae, galera Missão clean Topzera Chega, né Chega de XP, meus caros Vamos ver O que a gente pode pegar aqui Com o nosso médico Servocrânio Tem mais Utilidade Armadura de exterminador Pra ele Talvez seria bom Pra ele aguentar mais Porrada Mas eu não sei se eu quero isso Biomancia Que aumenta o atordoamento É importante Vou pegar Biomancia Isso aqui é pra Isso aqui é pra Andar mais rápido Isso aqui é pra Ganhar atordoamento GG Agora esse personagem Tem chance de ganhar PA quando usa Skill e quando ataca Cuida Habilidade de cura Purifica Espaço extra De servidor Isso é ruim Desse personagem aqui Vamos pegar Que a habilidade Dos servidores Explodir Ganha mais alcance E mais área GG, mano Alá, Rakba E é isso Cadê nosso purificador? Cadê o purificador Do papai? Caralho Até a cara dele É diferente, mano Cadê o seu incinerador? Pronto Alá Arma ganha 15 de arco E a arma ganha Ou a área de perigo Ganha mais um turno Vamos botar uma armadura Diferente em você Purificador Purificador Guardião da chama Irmão Perfeito pra você O purificador Dá upgrade aqui Granada dá mais dano As granadas Tem mais dano Que isso Tudo dano As granadas Dão mais munição Meu Deus do céu Guardião da chama Olha essa armadura Que bonita, cara Meu Deus Porra E é isso Essas são as granadas Essa aqui dá 5 Essa aqui dá 4 de dano E impede os outros De usar as coisas Beleza Caramba, mano Conseguimos nosso purificador, galera Deixa eu ver os talentos Do desgraçado Nossa, tá tudo aqui Chama purificadora Tá tudo aqui As melhores habilidades De todas A gente pode até usar Um purificador Com arma corpo a corpo Espada de fogo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que coisa boa Incinerador Faltam 2 skills Pra pegar Aqui em cima tem Disciplina da mira astral Que eu nem sei Como é que a gente Vai usar essa habilidade Tendo um lança chamas Sei lá Bom, é isso, galera Deixa eu ver a passiva dele Antes de encerrar Esse cavaleiro ganha mais 5 de alcance Com as granadas equipadas Meu Então tudo combo As granadas Tudo Caramba, galera Vou encerrar por aqui Obrigado por ter assistido A galáxia nossa E pau no cu dos alienígenas Beleza, então Falou